48, aí tá assim, os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com uma... A moralidade de Beethoven exortava não é uma questão de agradar a Deus, muito menos de fidelidade. A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível neste mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta promoveria a maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados. Os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com uma... A. Fundamentação científica de viés positivista. Não necessariamente no texto está falando sobre o viés científico positivista, não. Vamos ver as outras. B. Convenção social de orientação normativa. Normativa? Tá meio estranha essa, vamos para as outras. C. Transgressão comportamental religiosa. Embora eu tá falando, né, sobre Deus, não tá falando necessariamente questão de agradar a Deus, então não é necessariamente religioso. D. Racionalidade de caráter pragmático. Essa tá mais certa, é uma razão, né, uma racionalidade aí pra ele. É uma moralidade, né, de caráter aí, né, pragmático. Então, é uma moralidade, é uma racionalidade pra todos, né, pra buscar aí a felicidade, né, várias coisas aí. Então, a letra D tá certa, né, a moralidade pra ele aí é a racionalidade. Isso é uma questão, assim, de interpretação e de entender, né, o que que o filósofo aí também, ele quer mostrar. E é inclinação de natureza passional, não é uma natureza passional, né, e sim racionalidade de caráter pragmático. Então, a letra D. Racionalidade de caráter pragmático.